E aí galera, se preparando para o Enem? Pois já vamos começando o programa que deixa vocês por dentro dos conteúdos mais quentes do Exame Nacional do Ensino Médio. No ar, Dicas do Enem, uma produção da Fundação Pedro Américo com apoio da Unifacisa e Rede Ita. Hoje temos a primeira aula de História do Brasil dessa temporada. O tema, a cidadania sobre a ótica das constituições brasileiras. E quem chega para passar esse conteúdo é Jeff Teporto. Se liga que a aula começa agora. E aí pessoal, tudo bem? Professor Jeff Teporto, professor de História do Brasil, aqui do programa Dicas do Enem, para estar por mais um ano aqui no nosso programa, discutindo com vocês algumas questões relativas à história do nosso país. alguns temas de fundamental importância para nós entendermos a história do Brasil e sua aplicabilidade na prova do Enem. Perante alguns levantamentos, alguns dados, nós observamos alguns conteúdos que têm mais importância e um maior peso historicamente na prova do Enem e vamos discuti-los ao longo do nosso programa. O primeiro tema que eu separei, que eu acho que é de fundamental importância para a nossa discussão hoje e durante as próximas aulas e que, por ser um tema denso, um tema que requer muita reflexão, perpassar a nossa aula atual e a nossa próxima aula, são as constituições brasileiras, as constituições do nosso país. A gente precisa entender que discutir constituição não é discutir só direito. Muitos aí querem fazer, querem chegar ao curso de direito, prestar o Enem para direito, tudo bem, mas não é só discutir direito. Discutir constituição é discutir história, é discutir filosofia, é discutir sociologia, inclusive serve como repertório para a sua redação. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos sete constituições e estas constituições podem servir para a gente como uma ferramenta fundamental, tanto para nós entendermos algumas questões estruturais do nosso país, como também para elucidar alguma questão, que caso venha a aparecer na sua prova, e também como um repertório que você pode usar na sua redação. Tranquilo? Primeiro ponto, para a gente entender e a gente começar a se aprofundar nessa discussão, é nós entendermos o seguinte, o Enem trabalha em dois grandes eixos, as competências e as habilidades. Por que entender as constituições brasileiras é importante? Não que você tenha que decorar, né? O cara vai decorar tudo, ler todo dia, ninguém tem saco para isso. Mas tem alguns aspectos que são fundamentais para nós termos um entendimento. E eles são fundamentais porque eles vão basear grande parte das competências e habilidades que o Enem vem cobrando. É muito marcante que ao longo dos últimos anos, desde 2019, nas provas do Enem, quando se aborda a constituição brasileira, sejam as mais antigas ou a atual, dificilmente a gente consegue delimitar de que área aquela questão é. Se é puramente de história, se é puramente de sociologia, de filosofia. Por quê? Porque a gente passa pelo fenômeno da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, né? A constituição começa a ser usada dessa forma, para nós entendermos, por exemplo, questões de cidadania, questões de direito à moradia, como já apareceu em provas recentes, principalmente trabalhando a revolta da vacina, relações históricas, relações sociais, questões de direitos civis. Então, são momentos e são movimentos históricos importantes em que as constituições brasileiras acompanharam essas transições. Então, esse conteúdo, ele não se restringe só ao campo da história, mas perpassa por outras áreas. É fundamental a gente dominá-lo, então, para nós termos uma habilidade fundamental para a prova do Enem. Tranquilo? O primeiro ponto, e eu coloquei aqui um trecho do historiador Marco Antônio Vila, no seu livro História das Constituições Brasileiras, é quando ele diz assim, na maioria das vezes, os textos constitucionais estavam distantes da realidade brasileira. Em vários momentos da nossa história, vivemos sob regimes ditatoriais. As liberdades democráticas vigoraram por períodos muito restritos. Na verdade, só teremos democracia plena após a promulgação da Constituição de 1988. Portanto, ao falar de uma sociedade democrática, nosso universo temporal, infelizmente, é muito restrito. O que é que ele quer dizer nesse texto e o que é que é importante para a gente refletir criticamente a partir dele? Primeiro ponto, nós tivemos sete Constituições, mas plenamente democráticas, como ele trata, abarcando direitos sociais, direitos civis, questões relativas a direitos trabalhistas, direitos indígenas, quilombolas, nas mulheres, de diversos outros grupos sociais, só foram plenamente atendidos na Constituição de 1988. Nós temos um país independente desde 1822, mas plenamente democrático, atendendo as demandas sociais de forma ampla e com ampla participação popular, a gente só vai ter em 1988. Então, perceba como isso é enigmático para a gente entender a nossa história. Um país que é forjado sob uma herança autoritária, perceba que a nossa independência, ela vem no Acordo das Elites, ligada ao Dom Pedro I, e que só no final do século XX é que a gente vai estar começando a modernizar a nossa Carta Constitucional e a atender amplos setores sociais. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na Constituição de 88, é a primeira Constituição republicana onde os analfabetos podem votar. Para se ter uma ideia, até os anos 60, metade da população brasileira era analfabeta. Ou seja, até os anos 60, metade da população brasileira não participava das eleições. São aspectos como esse que servem para a gente refletir e entender a importância de analisar os textos constitucionais e de relacioná-los com o contexto histórico em que foram feitos. Só para a gente seguir adiante, é fundamental ter uma diferença em mente. A diferença entre a Constituição otorgada e a Constituição promulgada. O que é que significa isso? Vou dar dois exemplos. Primeiro, Constituição de 1824, que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Ela foi colocada em prática de forma autoritária pelo Imperador Dom Pedro I. Isso significa que ela foi imposta, foi otorgada. Constituição otorgada, então, é aquela que é colocada em prática, que é imposta de forma autoritária, sem um aval democrático, sem participação popular. Enquanto Constituição promulgada é o oposto. Por exemplo, a Constituição de 88, que teve participação popular, teve uma Assembleia Constituinte. Isso fez com que ela fosse, pelo menos em tese, ligada aos interesses da sociedade civil. Isso significa que ela foi feita de forma democrática e, por isso, ela foi promulgada. Ou seja, Constituição otorgada, imposta, autoritária. Constituição promulgada, feita de forma democrática, através de uma Assembleia Constituinte. Tranquilo? Aqui nessa imagem, a gente vê o Ulisses Guimarães com a nossa última Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã de 88. Mas, antes de chegar nela, a gente tem um grande chão. A gente tem seis Constituições anteriores. É inevitável que o Enem fuja de abordar, majoritariamente, a nossa Constituição atual, a de 88. Mas, nos últimos anos, muito vem sendo trabalhado, sobretudo, sobre as Constituições do Império, a de 1824, e também a de 1934, que já é considerada uma Constituição mais moderna perante os padrões da época. Nós temos a sete aqui, por ordem, nós temos ali, da esquerda para a direita, em cima, nós temos a de 1824, a de 1891, depois a de 1934, abaixo, na esquerda, a de 1937, seguinte, nessa em branco, a de 1946, a de 1967, e, por fim, a de 1988. Perceba que são períodos chaves. 1824, Brasil Império. 1891, início da República. 1934 e 1937, era Vargas. 1946, fim da Era Vargas. 1967, ditadura militar. 1988, fim da ditadura militar. Perceba que processos de mudança e de alteração na ordem política e constitucional, na ordem administrativa do país, foram refletidos também nas cartas constitucionais. Só antes da gente seguir, é interessante a gente lembrar que as constituições e que a constituição em si é a lei maior de um país. É aquilo que vai reger as relações entre indivíduos e entre o próprio Estado. Ela é que vai reger aquilo dentro da normalidade. Normalidade, entenda que, através da palavra norma, ou seja, o que segue uma norma, segue preceitos jurídicos elaborados e embasados por lei. Tranquilo? A primeira constituição, então, no nosso país, é a Constituição de 1824. Está muito ligada a todos aqueles processos e todos aqueles movimentos de ruptura e de continuidade ali da nossa independência, em 1822. O primeiro ponto de um país independente para ter afirmado a sua ordem jurídica e legal e também manter seu funcionamento em conformidade com as normas estabelecidas é criar uma constituição que vai reger tudo isso dentro de um certo parâmetro de legalidade. Tudo bem. Havia uma discussão entre as elites políticas brasileiras que estavam ligadas à independência, que o Dom Pedro I encabeçou, que estavam ligadas à independência, que discutiam entre duas vertentes. Alguns queriam uma maior centralização no poder imperial, temendo que o Brasil se separasse, igual às outras repúblicas latino-americanas, enquanto outros deputados queriam uma maior autonomia provincial, ou seja, que o imperador tivesse um poder enfraquecido. Esses debates vão ser muito frutíferos ali ao longo da Assembleia Constituinte de 1823 e, durante os meses, semanas de debate e discussão, será elaborado um pré-projeto, um anteprojeto da Constituição que deveria ser promulgada. O Dom Pedro I tem acesso a esse anteprojeto e ele lê. E é interessante que, durante a abertura da Constituinte, o Dom Pedro I disse a seguinte frase, que a Constituição seja digna de mim e dos brasileiros. Ou seja, o Dom Pedro I colocava-se em primeira pessoa. Ele colocava-se à frente. Ou seja, essa Constituição tem que ser digna de mim e depois dos brasileiros. O mais importante sou eu. O que é que acontece? A Constituição, que seria para ser promulgada em 1823, ela limitava o poder do Dom Pedro I. E aí, o que é que acontece? Nós vamos ter um evento conhecido como a Noite da Agonia. O imperador do Brasil, no nosso primeiro ano de país independente, vai mandar as tropas cercarem onde estava sendo feita a Constituinte e prenderem todos os deputados. Alguns vão ficar presos, outros vão ser deportados para outros países ou para outras províncias mais distantes do Brasil. A partir daí, o Dom Pedro I convoca algumas pessoas de sua confiança e elabora a Constituição que será otorgada de forma autoritária, porque ele fechou e encerrou a Assembleia Constituinte, em 1824. Principais aspectos. É a primeira Constituição, é a nossa história, né? E marca justamente esse Brasil independente, tentando se consolidar enquanto nação autônoma. Foi otorgada pelo imperador de forma autoritária, fechou a Constituinte, que ele não concordava, e colocou o que ele queria na ordem do dia, né? Para você ver aí um pouco como a Constituição reflete a história do nosso país. A Constituição não é só um mero objeto de estudo jurídico, mas ela serve como uma fonte para nós entendermos a história e os contextos em que a nossa história é elaborada. Terceiro aspecto importante é o poder moderador, que é isso. Em vez de três poderes, como a gente conhece hoje, executivo, legislativo e judiciário, essa Constituição vai ter um quarto poder, que é o poder moderador. Quem ocuparia esse poder? O imperador. E ele estaria acima dos outros poderes, podendo interferir em cada um deles. Isso fazia com que o imperador centralizasse cada vez mais a autoridade e não estivesse submetido a nenhuma norma. Ele estivesse acima, basicamente, dos outros poderes. Então, a Constituição, que deveria frear o poder desse imperador, acabou, por conta dessa manobra e desse autoritarismo do Norte do Primeiro, contribuindo para que ele mantivesse o seu poder centralizado. O Brasil vai ter... vai passar pelo regime de padroado régio, né? O que é isso? O Brasil vai ser um país oficialmente católico, católico, e o líder, o chefe principal da igreja será o imperador, né? Ele vai proibir penas cruéis contra os escravos. Isso era uma influência daqueles liberais muito embebidos das ideias iluministas que eu falei a vocês. Só que essa proibição não vai acontecer na prática. Só vai ficar no papel, né? Ela vai ser feita ali na lei, mas, na prática, as penas cruéis ainda vão continuar até o fim da escravidão. Eleições indiretas. Não havia eleições diretas para nenhum cargo. E o principal, o voto era censitário. Você tinha que ter uma renda de bens, de indústria, de comércio equivalente a 100 mil réis. Em conversão atual, isso equivale a mais ou menos... Você tinha que ganhar, por mês, mais de 12 mil reais. Hoje, isso não dá nem 5% da população brasileira. Imagine em 1824. Então, a participação popular era muito restrita. E isso fazia com que as elites se perpetuassem no poder e mantivessem-se no jogo político. Então, pessoal, essa é a nossa primeira Constituição. Essa é a primeira parte da nossa discussão sobre o tema. Vamos dar uma pausa e, logo mais, voltamos para continuar essa discussão temática. Pausa rápida para o intervalo e dá tempo de tomar uma água e ir no banheiro e voltar para a segunda parte desse conteúdo que eu tenho certeza que você está gostando. O Dica Joane volta já! E o grande Jefter segue com a gente trazendo dos conteúdos mais interessantes sobre o Brasil, principalmente no ano eleitoral. A cidadania sob a ótica das Constituições Brasileiras. Se liga aí na aula que segue nesse segundo bloco do Dica Joane de hoje. Então, pessoal, voltamos para a nossa discussão sobre as Constituições Brasileiras. Paramos na primeira de 1824 e vamos seguir agora na nossa primeira Constituição Republicana do ano de 1891. Vocês sabem que a Proclamação da República, todo aquele contexto de tirada da Família Real Brasileira do poder, do Pedro II e tudo mais, e o início da República se dá em 1889. Só que daqui que vai se fazer uma Carta Constitucional que vai reger o Estado Brasileiro Republicano, vamos passar mais dois anos. A gente ainda vai ter um processo de conflitos, a gente vai ter muitas disputas ali entre os primeiros presidentes, que vão ser o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, principalmente porque a gente vai ter uma desavença entre o Exército e a Marinha, e tudo isso vai fazer com que essa Carta Constitucional só venha à luz do dia em 1891. Então, o primeiro ponto é, havia, assim como no Império, uma discussão entre federalismo e presidencialismo. Muito se pensava em centralizar mais a autoridade do presidente ou dar mais autonomia às federações, no caso às províncias, aos estados. O que é que acontece? Vai se optar, muito baseado nos Estados Unidos e na Constituição estadunidense, pelo federalismo. E aí nós vamos ter as províncias brasileiras, os estados brasileiros com a maior autonomia. Isso vai ser um grande reflexo do que vai acontecer posteriormente, como a política do café com leite, o voto de cabresto, coronelismo, clientelismo, características marcantes da República Velha e que estão aqui gestadas nessa Carta Constitucional. Eu coloquei aqui um texto da Constituição que diz o seguinte, a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, ou seja, com a certa independência dos estados da federação. Proclamada 15 de novembro de 1889 e constitui-se por uma união perpétua e indissoluva das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil. Até 1967, o Brasil vai se chamar Estados Unidos do Brasil. Para você ver como a influência e a inspiração no modelo estadunidense, a partir da República, vai ser muito forte. Os principais aspectos dessa Constituição são os seguintes. Primeiro, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Ela foi de forma democrática, os congressistas discutiram e tudo mais, elaboraram os preceitos constitucionais. Inclusive, a gente vai ter muita pressa do Rui Barbosa, que vai ser muito marcante nesse contexto. Ela vai ser inspirada no modelo estadunidense, por isso essa questão da relativa independência às federações. Isso depois vai ser um problema, porque justamente essas elites locais vão começar a ter muito mais poder que o Estado brasileiro, no geral. Nós vamos ver que os coronéis durante a República Velha é quem, de fato, vão ter a autoridade de mandar e desmandar em certas localidades. Ela vai estar alinhada aos interesses da elite latifundiária. Isso é importante porque perceba que esses processos não são marcados por uma ruptura. A gente tem o fim de um império e o início de uma república, mas a gente não tem uma ruptura com a estrutura de poder, com a estrutura política e econômica daquele contexto. É só a gente parar para perceber, por exemplo, que no império nós tínhamos latifúndio, monocultor, exportador, com uso de mão de obra escrava. O que é que nós vamos ter na república? Latifúndio, monocultor, exportador. A única diferença é que não vai ter a mão de obra escrava, mas a estrutura política e econômica permanece. Aquela mesma elite agrária que estava no império permanece no poder. É tanto que nós vamos ver a alternância entre os políticos paulistas e mineiros. A gente vai ter o Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente ligado ao café, que vem justamente dessa elite imperial. Então, perceba como, apesar de ser uma nova Constituição, ela mantém e conserva muitos aspectos ligados ao passado monárquico. Fim do poder moderador, ou seja, agora só são três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a independência dos poderes. Em certo sentido, essa Constituição foi muito influenciada pelo positivismo, que era uma ideia que engrossava ali as fileiras do Exército, principalmente por conta da figura do Benjamin Constant, que estava ali com os oficiais, com o alto escalão do Ocealato do Rio de Janeiro. Essa influência do positivismo vai, em alguns aspectos, fazer com que essa Constituição tenha um caráter mais centralizador. Mas os três poderes vão poder funcionar de forma independente. Nós vamos ver até uma questão relativa a isso, que é quando, nesse mesmo ano de 1891, o Deodoro da Fonseca tenta, ele fecha o Congresso, ele tenta fechar o Congresso, e isso vai gerar justamente uma disputa e vai fazer com que a imagem dele se enfraquecida e ele renuncie, justamente porque muitos daqueles políticos e dos membros da elite tinham receio de que se voltasse àquilo que era no Império, centralizador, o imperador tomando o poder moderador com foco total na sua autonomia e no seu poder. Aqui não, aqui eles querem cada vez mais disseminar esse poder entre as elites locais, provinciais. Isso o Vargas vai tentar até mudar posteriormente. Direito de habeas corpus, se é a primeira Constituição onde nós vamos ter o habeas corpus ali estabelecido, ou seja, você vai ter o direito de responder em liberdade, se agora não vai ser preso de forma arbitrar, pelo menos em tese, coloquem aqui as aspas, se não será preso de forma arbitrar, você poderá responder em liberdade por algum crime e tudo mais. O Estado será laico, muito daquela influência do positivismo, ou seja, o Brasil não é mais um regime de padrão do régio, não é mais oficialmente católico. Durante o Império, inclusive algumas outras religiões que não fossem católicas, elas não podiam ser professadas, não podiam ter suas reuniões em público, tinham que ser privadas, porque o Brasil era oficialmente católico. Agora não, agora o Estado é laico, pelo menos em tese, lembre-se da teoria, o Estado era laico, todas as religiões podiam ser professadas, só que a gente vai ter uma questão, lembre-se que a gente está saindo do cenário de abolição da escravidão. Muitos ex-escravos vão começar a praticar suas religiosidades, ligadas muito a heranças africanas, candomblé, a umbanda, e elas vão ser amplamente perseguidas, apesar de o Estado ser laico. Nós vamos ter diversas batidas em terreiros e tudo mais, justamente com o intuito de perseguir e de tentar minorar, e tentar acabar com essa cultura desses ex-escravizados. Inclusive, tem até no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem muitos artefatos que foram apreendidos nessas batidas policiais que eram feitas nesses terreiros. E aí é onde até surge o samba, por exemplo, dar uma discussão para outra aula, para outro momento. Mas perceba que, apesar do Estado ser laico, todas as religiões terem sua liberdade, isso não acontecia na prática. Eleições diretas, agora as pessoas podem definitivamente votar de forma direta, não era mais indireta igual no Império, só que tem um detalhe, quem é que vota agora? Continuam sendo apenas homens, como era no Império, maiores de 21 anos, agora não tem mais o critério censitário, ou seja, não tem mais o critério de renda. Beleza. O voto, ele é para homens maiores de 21 anos, ele não é secreto, ou seja, seu voto é revelado. Isso vai ser um dispositivo fundamental para o coronelismo, para o voto de cabresto. O controle que as elites locais vão estabelecer através do controle do voto, através do controle político. E o voto será vetado para analfabetos, membros da igreja e soldados. Perceba, então, que, apesar do critério censitário ter caído, analfabetos ainda não podem votar. A maior parte da população brasileira continua sem poder votar. Apesar de ser um avanço, ainda continuamos com restrições. Vamos seguindo. A Constituição seguinte, a nossa terceira Constituição, já é aí de 1934, ou seja, já tem menos de 100 anos, e foi elaborada durante o governo Getúlio Vargas. Vargas sobe ao poder em 30, com o movimento de 30, na Revolução de 30, muito ligado em quebrar com aquela tradição da República Velha, desmantelar essas elites locais e tentar modernizar esse Estado. Vargas sobe ao poder, podemos dizer assim, nos braços dos tenentes, do movimento tenentista. E quais eram as demandas dos tenentes? Moralização da política, voto secreto, mais atenção à realidade urbana, porque nesse momento de 30, o Brasil estava se tornando um país urbano, enquanto a elite, a política e a econômica se concentravam onde? No meio rural. Então, começa-se a se ter essa dualidade entre uma elite agrária e uma elite urbana, uma burguesia urbana e industrial que vinha surgindo com força. O Vargas vai ser aliado a essa nova oligarquia, a essa nova elite urbana e industrial. É tanto que ele vai impulsionar, em grande parte, a industrialização brasileira durante a década de 30 e durante o seu segundo mandato, na década de 50. Então, perceba que essas características conjunturais e do próprio Vargas vão ser refletidas na Constituição. mesmo sendo uma Constituição feita de forma democrática, tivemos uma Assembleia Constituinte em 1933, onde foi discutido ali os preceitos dessa Constituição, ela mantém algumas características que o Vargas queria perpetuar com o seu estilo de governo, até porque ele vai ter muita influência política nesse contexto aqui. O governo de Vargas, vocês sabem, que é dividido em três fases. São 15 anos de era Vargas. A primeira é provisória. Ele vai governar através de decretos-leis. Para ele, estava muito bom. Por quê? Ele governava através de decretos-leis, então, a Constituição de 1898 estava suspensa. De 30 a 34, ele mandava e desmandava. São Paulo vai se lançar, então, digamos que num embate contra Vargas. Por quê? Qual era a principal oligarquia e qual era o principal grupo que tinha sido afetado pela chegada de Vargas ao poder? Os cafeicultores paulistas. O próprio cara que disputou a eleição com o Vargas e que tinha ganho e tomou o golpe foi o Júlio Prestes, um cafeicultor paulista. Então, os paulistas estavam enfraquecidos, acostumados a controlar a cena política e econômica brasileira, estavam enfraquecidos. E um detalhe, o Vargas nomeava interventores. O que era isso? Não votava sem governador. Ele nomeava pessoas da confiança dele para estarem à frente dos estados. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter um Vargas cada vez mais aparelhando em torno da sua figura o Estado. A galera de São Paulo não vai ficar muito contente com isso, por dois motivos. Primeiro, o Vargas estava governando de forma autoritária por decretos-leis e estava nomeando, nomeou um interventor que era militar e que não era nem paulista para comandar o Estado de São Paulo. E aí nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 1932. Até hoje é feriado em São Paulo, no 9 de julho, só que eles perderam, tomaram uma surra, perderam o conflito, a guerra, mas eles tiveram uma vitória política. Por quê? Por conta desse movimento foi acelerado o processo de elaboração de uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. E aí surge essa Constituição de 1934, que vai buscar justamente acabar com aquelas traduções de o que eles consideravam república velha, ultrapassada, oligárquica, agrada e tudo mais, e trazer uma nova característica. O ponto principal ali é mais poder ao governo federal. Apesar de ser uma Constituição democrática, o governo federal vai ter cada vez mais uma autonomia maior e uma centralização de poderes. É tanto que, segundo essa Constituição, o Vargas conseguiu ser eleito de forma indireta. Ou seja, para presidente, nessa Constituição, o primeiro presidente eleito a partir dela seria pelo próprio Congresso, seria de forma indireta. e aí o Vargas foi eleito para um mandato que duraria quatro anos e quando foi ter a eleição seguinte ele deu um golpe nele mesmo. Então você vê como, apesar dessa Constituição ser democrática e liberal em alguns sentidos, avançar em algumas medidas, ela mantinha ainda a tentativa e a característica central do autoritarismo e do controle exercido por Getúlio Vargas. Segundo ponto, o voto agora se torna obrigatório e é secreto como uma forma justamente de desestabilizar aquelas elites ligadas ao domínio local, ao político do café com leite, ao coronelismo e tudo mais. E também a partir dos 18 anos as pessoas podem votar, antes era 21. Ponto fundamental, o voto feminino. A partir da Constituição de 1934 é onde nós vamos ter pela primeira vez o voto feminino. Perceba, menos de 100 anos atrás. Então quando a gente vem falar de discussões de movimento feminista, de luta pelos direitos das mulheres, é fundamental a gente manter essa discussão viva, porque há 100 anos atrás elas não podiam votar. então perceba como essas discussões sobre a Constituição são fundamentais não para a gente entender só o passado, mas para a gente entender o país de hoje. Tranquilo? Criação da justiça eleitoral, que era já uma demanda dos tenentes pela moralização da política e da justiça trabalhista ligado justamente a essa característica de Vargas, que era o trabalhismo. E aí a gente já linka com o último ponto, direitos trabalhistas. Na Constituição de 1934 é onde vão ter esboçados os primeiros direitos trabalhistas. jornada semanal de trabalho delimitada, jornada diária de 8 horas, salário mínimo, direito a férias, licença maternidade. Todas essas questões trabalhistas que hoje são marcantes, que hoje são da ordem do dia, começaram a ser implementadas a partir daqui. Na verdade, elas já vinham sendo implementadas desde 1932, mas de forma constitucional a partir daqui, que vão ser consolidadas depois na CLT. Então percebam que, apesar do Vargas trabalhar em alguns aspectos com essa modernização, essa modernização não vai ser ampla e não vai atender grandes demandas sociais. Só um exemplo é que esses direitos trabalhistas, eles não se estendiam ao trabalhador rural, apenas ao trabalhador urbano. Nas comemorações do 1º de maio, por exemplo, durante toda a Era Vargas que ele fazia grandes cerimônias, até no estádio do Vasco, no São Januário, que era um estádio que foi construído por operários, trabalhadores, e ele usava muito isso para a sua imagem. Ele sempre se referia nos seus discursos a trabalhadores brasileiros, tudo mais, aquela coisa do trabalhismo, mas ele não atendia as demandas dos trabalhadores rurais, deixava-os de lado. Nas próprias celebrações de 1º de maio, a grande imagem que aparecia era do trabalhador urbano, industrial. E por isso, a gente vai ver que essa Constituição vai estar muito ligada a esse Brasil mais urbano e mais industrial. Lembrem-se, o Brasil aqui, ainda em sua maioria, as pessoas viviam no campo, só que cada vez mais, principalmente após a Primeira Guerra, o Brasil vinha entrando nessa esteira do capitalismo global e vinha passando a ser cada vez mais ligado a essas potências centrais do capitalismo. E esse reflexo vai estar aqui. Tentativa de desenvolver uma indústria, desenvolver uma cidade limpa, urbanizada, moderna e tudo mais, e que vai estar ligado a esses auspícios de Vargas por definitivamente incluir o Brasil no capitalismo global. Tranquilo? Então é isso, pessoal. essas duas Constituições de 1898 e 1934 são fundamentais. O Enem gosta muito de abordar. Paramos por aqui e no próximo bloco voltamos resolvendo algumas questões e terminando a nossa discussão da aula de hoje. Mais uma pausa para o nosso break e em seguida tem a última parte da aula de hoje com o Jeff Teporto. Enquanto isso, vai seguindo a gente no Insta, arroba dicas no Enem na TV, tudo junto. A gente volta já! Se você tem alguma dúvida ou sugestão para o programa, manda um directo para a gente lá no Instagram, arroba dicas no Enem na TV, tudo junto. Nossa equipe de professores está aqui justamente para te ouvir e melhorar ainda mais as nossas dicas do Enem. E a gente segue com a última parte da aula de hoje. Quem volta é Jeff Teporto com a História do Brasil. Então, pessoal, retornamos, vamos finalizando, nos encaminhando para o fim da nossa discussão sobre as primeiras Constituições do Brasil. Vamos discutir mais uma, a quarta do nosso programa de hoje para a gente se encaminhar já para as questões, ver como esse tema é abordado em algumas questões do Enem. A última Constituição que nós vamos discutir hoje é a de 37, também durante o governo Vargas, mas agora durante o Estado Novo, a ditadura varguista. Muita gente esquece, mas Vargas foi um ditador. Foi um ditador ali que durante sete anos, oito anos, perdão, de 37 a 45, vai implementar e aparelhar o Estado brasileiro de diversas formas, inclusive perseguindo opositores, escondendo na cadeia. Muita gente vai morrer, muita gente vai ser censurada. E é por conta da imagem, da forma como o Vargas conseguiu veicular sua imagem, a gente esquece isso muitas vezes. Mas ele foi um ditador e que durante oito anos esteve nesse aparelhamento do Estado. O que é que acontece? Durante o segundo governo Vargas, principalmente durante aquela fase lá constitucional que eu falei a vocês no último bloco, havia uma disputa política entre dois grandes grupos, muito ligados ao que estava acontecendo na Europa nesse período. A Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista, liderada por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração socialista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. O Vargas, ele, mesmo o Brasil estando com a Constituição e tudo mais, sendo o período constitucional, como eu falei, o Vargas mantinha um caráter autoritário. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar de sua afeição e de sua ligação com os regimes fascistas europeus para se aproximar da Ação Integralista Brasileira. O que é que acontece? Essa aproximação vai fazer com que a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração socialista, fosse colocada na ilegalidade. Então, em 1935, eles fazem o chamado Levante Comunista de 1935. Isso vai servir como ferramenta política para Vargas. Apesar de não ter dado nada, um levante que não teve um grande impacto político, teve, na verdade, político teve, mas assim, um grande impacto administrativo ali, de alterar a ordem, de ser uma grande manifestação, não. Na realidade, não chegou nem a acontecer de fato, porque foi descoberto antes pelas forças policiais e foi debelado. O ponto é, esse movimento vai servir como uma ferramenta política para Vargas, por quê? ele vai usar esse medo do comunismo como ferramenta para dar o golpe do Estado Novo. Em 1937, vai se noticiar na Voz do Brasil, vai jornar, vai se noticiar, é descoberto o plano comunista de tomar o poder no Brasil. A galera fica doida, meu Deus, o que está acontecendo? Plano Cohen. Segundo o plano Cohen, um espião judeu e comunista de origem soviética queria arquitetar a tomada do poder no Brasil, destruindo bancos, destruindo repartições públicas, tocando fogo em igreja, invadindo escolas, desrespeitando os lares, tudo isso estava no plano Cohen. Perceba, comunista, judeu, soviético. A inspiração e a ligação de Vargas com os governos fascistas europeus fazia com que esses fossem os três grandes inimigos, judeus, lembra de Hitler na Alemanha, soviéticos, o mesmo contexto de disputa entre os regimes fascistas e o socialismo soviético e também a ligação com o comunismo. Beleza. Esse plano Cohen então é lido na rádio para a população brasileira. Vargas vai ser o primeiro presidente que vai falar amplamente com a população através de um meio de comunicação em massas, que é o rádio. O plano Cohen é lido. A galera fica doida, meu Deus, o que vai acontecer no meu país? Vão tomar o país, vão queimar as igrejas. O plano Cohen é lido e Vargas diz o seguinte, quando as ordens democráticas ameaçam fragilizar o país, é sinal que a democracia não serve mais. Ele diz basicamente isso. O que a gente faz? Dá um golpe. E em 10 de novembro de 1937, ele fala lá numa rádio, em público para o povo, estou dando um golpe e essa é a Constituição do novo governo, a Constituição do Estado Novo. Só que perceba, a Constituição do Estado Novo havia sido escrita por Francisco Campos meses antes da descoberta da carta, da descoberta do plano Cohen. Você já fica meio cabreiro, porque ele fez uma nova Constituição autoritária antes do plano Cohen ser descoberto. Anos depois, foi-se descoberto que o plano era falso e foi elaborado por Olímpio Mourão Filho, um militar integralista que era participante do governo Vargas. Ele elaborou essa carta falsa e entregou ao Exército como uma descoberta para justamente propiciar que Vargas usasse esse medo do comunismo para legitimar o seu golpe de Estado. Perceba como as coisas parecem que não mudam, né? Questões do passado que ainda permanecem fortes no presente. E aí Vargas dá o golpe do Estado Novo e com esse golpe ele vai tentar modificar aquela estrutura que havia durante o seu período constitucional. E aí ele suspende a Constituição de 1934 e já outorga de forma autoritária a Constituição de 1937. O primeiro ponto, hipertrofia do poder executivo. Legislativo fechado e o judiciário controlado. Agora nós vamos ter a figura de Vargas. Um detalhe para vocês terem ideia que em 1938 a gente vai ter a chamada cerimônia da queima das bandeiras. Sabe o que Vargas vai fazer? Ele vai convocar uma cerimônia no dia da independência e queimar a bandeira de todos os estados do Brasil. Todos. E manter sua bandeira do Brasil. Porque ele dizia, ó, a gente só é um país. Não é para ter essas elites locais, não é para ter essa autonomia local. Quem é o comandante, quem é o chefe? Eu, Vargas. Então era uma forma dele centralizar o poder e personalizar o poder na figura dele. Imagina, ele queimou a bandeira de todos os estados e asteou a bandeira do Brasil. Justamente nesse intuito de mostrar o poder centralizado na sua figura. Supressão dos partidos políticos. Agora, o partido político não vai ter liberdade mais. Supressão da liberdade de imprensa. É tanto que a gente vai ter muita censura, sobretudo ligada ao DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939. Vai censurar música, obras de teatro, cinema, jornais, programas de rádio, tudo. Inclusive tem até um samba famoso, que é o samba Bond do São Januário, que vai ser censurado. O samba originalmente, de Ataluf Alves e Wilson Batista, criticava o operário, chamava o operário de otário. Vargas censura, muda essa letra. E aí o samba passa a se chamar Bond do São Januário e diz o seguinte, o Bond do São Januário leva mais um operário. Sou eu quem vou trabalhar. Na música anterior, ele chamava o operário de sócio-otário. Então você vê que o Vargas usa a censura, e que estava institucionalizada pela Constituição de 1937 ao seu favor. Eleição indireta para presidente, vai ser ali feita pelos pares, pelos deputados, e aí o Vargas vai permanecer no poder por oito anos, depois essa eleição não vai se haver mais, ele vai ficar no poder de forma indefinida. Inclusive, para vocês terem ideia, o intento golpista de Vargas era tão claro que tem até uma música da época, de 1937, que dizia o seguinte, a menina presidência vai rifar seu coração. E ela dizia assim, quem será? Quem será o presidente? Tinha dois candidatos, Armando Salles e Oswaldo Aranha, o seu Manduca e o seu Vavá. E na música diz, será o seu Manduca ou será o seu Vavá? Mas no final, quem vai ficar é o seu Gegê, o Getúlio Vargas. Ou seja, a própria população sabia que o Vargas estava arquitetando esse golpe. E por fim, a limitação do poder e da independência dos poderes legislativos e judiciários, que agora estavam submetidos ao controle do poder executivo que aparelhava todos eles. Então, são essas as quatro constituições do início ali do nosso país, do Império e as três primeiras da República. Agora, vamos ver como esses temas são abordados no Enem. Primeira questão, no Enem de 2004 e que vai trabalhar a Constituição de 1824. Diz assim, Constituição de 1824, artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política. Perceba, grande ponto que o Enem gosta de cobrar sobre a Constituição do Império, o poder moderador. Ela é a mais longeva da nossa história, essa Constituição. Vai durar de 1824 até 1889, quando a gente tem a consolidação da República. Então, é um período muito grande. E o poder moderador vai ser um ponto de discussão e um ponto de muitas críticas da oposição, principalmente dos ligados às ideias iluministas e tudo mais. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador. Ou seja, quem tem o poder moderador? O imperador. Para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo as câmaras dos deputados em que o exigia a salvação do Estado. Muito bonito, como está escrito, mas o que você está dizendo? O imperador ocupa o poder moderador e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode dissolver a Câmara dos Deputados em que exigia a salvação do Estado. O que exigia a salvação do Estado? O que ele considerasse que exigia. Ele vai dissolver, por exemplo, na Constituinte de 1823. Então, isso acabava ficando ao gosto do imperador. Ele podia fazer basicamente da forma como ele achasse melhor. E aí embaixo a gente tem um trecho de um texto do Frei Caneca, que já é um religioso que vai participar da Revolução Pernambucana, da Confederação do Equador, que vai ficar preso aqui em Campina Grande, lá no Museu do Telegrafo. Ele vai ficar alguns dias preso ali e que ele vai, justamente, muito influenciado pelas ideias liberais iluministas. Ele tem um jornal chamado Tips Pernambucano, que era justamente essa ideia de liberdade e divulgava essas ideias iluministas e tudo mais. Ele vai, justamente, se opor a esse poder moderador. E ele diz o seguinte, o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é o representante, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos do Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Por que ele diz isso? Porque o Senado era indicado pelo imperador e o Senado era vitalício. Então, os senadores eram ligados aos interesses do imperador. Então, ele diz, olha, ele pode dissolver a Câmara dos Deputados e só quem vai ter autonomia ali vão ser os senadores, que são ligados ao próprio imperador. Então, vai ficar ele com os amigos dele, decidindo as decisões da nação. E é isso que o Frey Caneca discute. Então, perceba, mesmo se a gente não tivesse entendido nada do que o Frey Caneca está dizendo aí, só sabendo quem é a figura dele, um cara influenciado pelo iluminismo, que lutou pela liberdade, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, a gente já tem uma noção do que ele vai abordar. Vamos lá para o comando. Para Frey Caneca, o poder moderador, ou seja, ele quer saber, segundo o Frey Caneca, aquele primeiro texto ali era só para nos dar uma base do que era o poder moderador, mas ele quer saber a reflexão do Frey Caneca. O poder moderador definido pela Constituição otorgada pelo Imperador em 1824 era letra A, adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo Imperador. Ó, depois da vírgula está certo, os senadores eram escolhidos pelo Imperador, mas não era adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional. Então, essa alternativa já está errada, tanto que ele diz que isso é uma chave de opressão, a chave mestre da opressão é o poder moderador. B, eficaz e responsável pela liberdade dos povos. Numa questão de Enem, você não precisa nem perder tempo com isso, por quê? No texto dele ele diz e o garrote mais forte da liberdade dos povos. A chave mestre é da opressão e o garrote mais forte da liberdade dos povos. O que é o garrote? Que segura, que prende, ou seja, não permite que haja liberdade. A gente já elimina a letra B. Letra C, arbitrário, porque permite ao Imperador dissolver a Câmara dos Deputados o poder representativo da sociedade. É justamente isso que ele fala no texto, que ele pode dissolver a Câmara dos Deputados e mantém os apaniguados de um Imperador, mantém o Senado. Então, a alternativa correta, letra C. A D diz, neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados e representantes da nação. Muito pelo contrário, era um poder muito forte que controlava e aparelhava o legislativo e o judiciário. E a letra E diz, capaz de responder às exigências políticas da nação. Não, ele fala justamente do oposto. Não, ainda diz, pois suprir as deficiências da representação política. Na verdade, não, porque se ele tem esse poder de fechar a Câmara dos Deputados, se ele tem esse poder de controlar o legislativo e o judiciário, então, ele não vai suprir as deficiências de representação política, porque vai ter só um cara, um Imperador, trabalhando nesses vários âmbitos da administração pública. Tranquilo, alternativa correta, letra C. Outra questão, do Enem, essa mais recente, 2009. Essa aqui é bem interessante, porque ela trata da questão do eleitor, da cidadania, do voto. Diz assim, a definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições Brasileiras de 1891 e 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Artigo 70, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Beleza. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, ou seja, já coloca a questão das mulheres maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Qual é a principal diferença entre esses dois artigos? O 70 e o 180. Um da Constituição de 1891, outro da de 1934. Porque no da de 1934 temos a participação feminina. Ponto chave. Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que, letra A, a Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. Muita gente iria nessa. Está errada? Não. Mas qual é o erro dessa alternativa? Qual é o erro, na verdade, o que é que ela não se encaixa no que o comando está pedindo? Porque o comando diz, no que diz respeito ao gênero. Aqui ela está falando da idade. Beleza, avançou ao reduzir a idade mínima, mas o comando está pedindo isso? Não. Então está errada. Em si, por si, se a gente lê só essa alternativa isolada, ela não estaria errada. Mas ela não responde o que o comando pede. Seria o destrator. Letra B. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres. Não. Tanto que, na de 1934, ele deixa bem expresso eleitores brasileiros de um e de outro sexo. C. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Não. Analfabetos não eram e na primeira, de 1891, mulheres também não eram. Mendigos, membros de associação religiosa, soldados e tudo mais. D. O texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino. Falso. A gente viu que isso é só na de 34. Só sabeu para a gente a letra E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Perfeito. A questão quer saber sobre o gênero dos eleitores. Essa responde perfeitamente o que era o eleitor na primeira Constituição republicana. Tranquilo, pessoal? Final do Dica Jardim de hoje. A gente agradece a GFT Porto por esse conteúdo atualíssimo por o Exame Nacional do Ensino Médio. Amanhã, tem mais aula aqui na Rede Ita e no YouTube na nossa Maratona dos Sábados. Valeu, galera! E a gente se encontra amanhã! 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 Obrigado.